Cara, ele fez aquele filme O Barbeiro da Rua Funda. Não, você falou ali, eu realmente sou meio por fora mesmo, mas com certeza eu devia saber quem era. É, porque você é muito fã de cinema, é verdade, né? Bom, vamos para o telefone agora. Alô? 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 Bom, então. Bom, muita gente fala que falta incentivo para os outros esportes que a galera no Brasil que só incentiva futebol. Você concorda com isso ou você acha que já está morrendo? É, eu acho que está dando uma melhorada. Eu até tenho meus patrocinadores, como dá para ver aqui, a Redcar, Flamengo, a Golden Cross e a... Tem a Adidas também que não está aqui. Mas é... E a Caixa, que é da seleção. Só que assim, tem que ser como um todo, né? Você tem que abrangir também a categoria de base, mas para isso tem que começar a ter mais categoria de base. Eu até estou tentando ter um projeto social que está tendo um patrocínio, mas é como... Tem que ser o Brasil todo incentivar isso para todas as modalidades, não só ginástica, não só futebol, não só vôlei, porque não tem ainda muitos polos. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quer dizer, tem pouquíssimos lugares que tem ginásio oficial de ginástica. Tem bons, bons mesmo, tem Flamengo e Curitiba. Aqui em São Paulo tem alguns, mas ainda tem um... O Pinheiros é o melhor, mas tem até no qual treina a Dayane, a Laís, mas tem que ainda dar uma crescida. Ainda falta bastante, né? E o público brasileiro é super exigente, né? Por um lado, chora, vibra, não sei o que, manda todas as energias positivas, mas por outro lado também, quando fica desagradado, é uma dificuldade. Você como atleta, você acha que esse reconhecimento nacional tem seu lado bom e seu lado negativo também? Então, eu não tenho muito do que reclamar, porque, assim, dentro de... Por causa desse público, dessas pessoas que começaram a acreditar no meu trabalho, em função dos meus resultados, que eu comecei a ter, a levar minha vida mais a sério, referente a... A minha vida é a ginástica, né? Eu consegui comprar as minhas coisas todas em função da ginástica, em função dos meus patrocinadores e do meu clube. Mas eu acho que, assim, eu gosto muito, eu acho que, assim, é muito legal você ver uma criança, principalmente criança, pessoas de idade, assim, que vêm falar com você e se emocionam. O apoio, depois das Olimpíadas. E isso mostra o reconhecimento do seu próprio trabalho. Só que, como o Brasil é muito carente de ídolos, né? A gente tem... Poucas pessoas tiveram chance de ter medalha nas Olimpíadas. Então, você fica muito em cima daquelas, que é diferente dos Estados Unidos e outros países, que tem muitas pessoas que têm chance de medalha. Só que, por outro lado, lá se você ganha uma medalha ou não ganha, não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai passar despercebido. Aqui no Brasil, quem se destaca tem o reconhecimento em função de terem poucos, né? Entendi. Bom, agora temos um telefone. Alô? Alô? Quem tá falando? Jaini. E aí, Jaini, tudo bom? Tudo bem. Manda essa pergunta pro Diego. Então, minha pergunta pro Diego vai ser, tipo assim, como foi a fase em que ele teve problemas no joelho? Como foi a fase em que você teve aquele problema no joelho? Olha, eu operei o joelho foi esse ano, tem exatamente seis meses, eu acho que eu operei, se eu não me engano, uns seis meses. Foram três meses antes das Olimpíadas. Só que foi só uma cirurgia simples, né? Eu só tirei um pedaço do menisco, então a recuperação demorou em torno de cerca de um mês, assim, pra voltar, mas foi tranquilo. Eu já tive operações mais graves, em 2005 eu coloquei dois pinos no meu pé direito, no tornozelo direito, fiquei sete meses sem treinar. Eu acho que é muito a questão da superação na vida, né? Porque tudo, o dia a dia é uma superação, né? A gente tem muitos problemas, só que aquilo pra mim foi tranquilo. Até me perguntaram, ah, você tem dor no joelho? Passou. Meu tratamento foi super bom, assim, eu fiquei super velho. E rolou um medo de você não conseguir ir pras Olimpíadas? Mas foi difícil de você nunca ter visto problemas no joelho, né? Não, não, nunca mais tive nem dor. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Não é verdade? Por favor, né? Graças a Deus. Mas rolou um medo de você não ir pras Olimpíadas por causa do joelho? Não, eu tava super tentando que eu, porque assim, eu poderia até tentar não operar, aí seria o perigo de não ir pras Olimpíadas. Entendi. Então eu falei assim, não, é melhor operar logo. Já, se resolve. Foi o meu médico, na realidade, Robson de Ben, lá do Rio, que me aconselhou. Então ele colocou a posição dele e eu achei melhor. Eu participei também do médico da seleção, Mário Namba, mas aí a gente entrou num acordo e achei melhor operar logo. Entendi. Valeu, Jaini, obrigada por ter ligado. Obrigada. Mari, deixa eu só falar uma coisinha aqui pra ele. Tá. Meu irmão foi tentar imitar ele, que levou uma queda, que tá com o dedo esquezado. Eu não entendi. Que ela foi tentar imitar você e caiu, é isso? Seu irmão? Isso, meu irmão. Seu irmão vai tentar imitar, ó, não faça isso, tem que ter preparo. Fala pra ele que não pode fazer em casa, pra ele procurar um clube, alguma escolhinha de ginástica e começar. Se não, meu irmão, imagina, estraga o pulso, cai o pescoço, pelo amor de Deus. Obrigada, Jaini. Obrigado a vocês, muitoão, muitoão. Beijo pra ti, tchau, tchau. Beijão. Beijo, tchau. Diego, que tipo de música você ouve no final das contas, hein? Olha, eu gosto, assim, de um pouquinho de tudo, assim, algumas internacionais, mas... Justin Timberlake. É, eu gosto. Gosto, tá bom. A gente tem aqui um pedacinho do show Beneficente, que ele participou lá em Las Vegas, junto com vários outros artistas, olha só.